Rafael Cardoso se envolveu em uma grande polêmica após criticar os homens que usam o crópede, entre eles o ator João Guilherme. Depois de expor a opinião, algumas influenciadoras postaram prints do Rafael dando em cima delas, até mesmo quando estava casado. A influencer Tainara Nunes saiu em defesa de João Guilherme. Ao publicar o print das conversas com o Rafael Cardoso, questionou a negativa ao crópede, ironizando. Diz-se que trair e flertar com outras pessoas enquanto casado está autorizado, né? Além dela, a atriz Gabriele Gambini expôs as mensagens recebidas. Para alguns, esse comportamento é só para chamar atenção. Esta psicóloga explica a busca da fama a todo custo, um vício às vezes incontrolável. Essas questões podem ser analisadas a partir de três ângulos. Primeiro, a falta de estrutura existencial. Muitas pessoas hoje não sabem quem elas são. E por não saberem quem elas são, vão buscar uma aprovação no mundo externo. Daí tendem a fazer coisas, muitas vezes desnecessárias, na busca de um afeto desenfreado. E por que se busca esse afeto? Porque o nosso cérebro é viciado em prazer. E elogios, likes, aquele puxa-saquismo digital, pode fazer com que muitas pessoas se viciem nisso. Só que, olha a pegadinha do nosso cérebro. De início, uma dose pequena é necessária para que se tenha uma descarga de prazer. Só que o cérebro tem um movimento chamado neuroadaptação. Daí que, cada vez mais, se necessitará de doses maiores. Portanto, as pessoas tendem a fazer coisas mais bizarras, a fazerem coisas mais esquisitas, desnecessárias e muitas vezes perigosas, em nome dessa bendita fama que enche o cérebro de prazer. Ainda de acordo com a especialista, o excesso deve ser tratado como um problema grave, gerando consequências negativas ao indivíduo. Um outro ponto a ser analisado, gente, é que um estudo recente feito nos Estados Unidos provou que algumas pessoas se consideram inacessíveis às nossas regras sociais. E pasmem! Esse estudo foi bem simples. Ele separou dois grupos. Uma parte usava ali óculos escuros e a outra parte não. Acreditem se quiser, mas a parte que usava óculos escuros cometeu pequenas anomalias. Ou seja, jogou um papelzinho ali na rua, pegou um troco ali bem pequenininho, porque achou que não seria pego. Quando nós vamos estudar aí políticos, celebridades, pessoas que têm muita fama, a tendência é que essas pessoas não se olhem mais como sujeitos comuns, mas se olhem como semi ou deuses. E aos semi-deuses, aos deuses, não caberiam as regras, as convenções sociais. Daí essas pessoas tendem a exagerar.